Olá, meus irmãos e irmãs, para quem a gente também conhece, também de uma universidade de sete, estou atendido aqui nesta paróquia, aqui eu nasci, e atualmente trabalho como paróquia da paróquia Santa Catarina e a Mulher de Jesus. Aqui eu fico atentado, aqui fiz a minha primeira comunidade, aqui fui participado, e aqui celebrei, feliz de ti, a minha mulher e a minha mulher. Por isso, fico muito difícil, em poder estar aqui hoje, sendo que eu não gostei, esta Eucaristia, nesta aumentada durante a domínio da Católia, a festa da Paróquia da Paróquia Santa Catarina. E hoje temos como tema, para vencer o creme, e entre eles e as pessoas, ou pelo Espírito, mas planeja as atividades. Há um consenso que a cultura é a cultura de estalento, como postércio, na ação pastoral. Durante as sete noites, vocês vão me perfeitindo, sobre o que você disse, aos títulos e chegarem, da ação evangelizadora, e da Cristo. É a palavra, e os títulos sinceros olinados, a maioria das títulos que eram apresentadas, com a classe da Jéssica, a primavera, com os títulos e as mulheres que eram realmente, realizadas naίda datenção do norte, cristiano, no mês de março. São tantos mal Grit Keys, a um convite para que todas as pessoas, toda peça o como que o Espírito de Dionísio traz as que não vão dar com o Espírito Santo. Jesus disse, Idem como um Espírito Santo, e a luz de alta, a boa volta, a toda a vida. Esta é o texto que me acha, a boa volta, não precisa existir cada igreja da Escritura. Víde-se em nós, as díguas vezes, através do plante chameiro das pastores. É o Espírito do Espírito Santo, que estiver a fundo de uso nesta quatragésima semana, Assembleia Geral da CNPB. Por que quando nós conseguimos, a Igreja nasceu com as pequenas comunidades? A Igreja nasceu, iluminada pelo Espírito Santo. Todos sabemos que Jesus, ao subir ao Céu, pediu que os apóstolos permanecessem reunidos na cidade. A Igreja nasceu com o Espírito Santo. E assim, os apóstolos passaram, nove dias, três anos, e três parentes, para vencer o Espírito Santo. Podemos dizer que vem a primeira vez, e nos termos dos dias, dos dias de Pente e Pente, recebemos os dons do Espírito Santo. A partir daí, eles foram anunciados para o Céu. a Igreja, e com os puxivistas, igrejas e humanidades, é que pode-se dizer, que nasceu a Igreja. Igreja só com o que Deus. E hoje todos nós, aliás, toda pessoa batizada, na Igreja Católica, faz parte da Igreja. a Igreja Católica, a Igreja Católica do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele continua nos intimidando. Mas nós temos que fazer também a nossa parte. Por isso, toda pastoral, ela deve ser financejada. não se pode fazer as coisas como ser bem-vente. Nós temos que planejar as nossas atividades. Em que pé nós ficamos? as nossas atividades ouve as emendas dos discos e aí nos ligam aqui. Estas divindas políticas da ação e concepção da Luz. A partir daí, todas as triosferras do Brasil estão escutando neste documento. há duas semanas atrás, nós estivemos aqui em Curitiba, ali no Moçãzinho, a arte da Igreja do Espírito. da Igreja do Espírito. E ali, estudamos essas divindas e essas divindas e essas divindas foram enriquecidas com as respostas que vieram de baixo para a terra. Dependidas de cantar-se, e cada científica parroquia deveria responder sobre como foi aplicado o plano que é ser você, o plano pastoral daquilo que serve. Então, nestas três, foi estudado no documento, foram analisadas essas respostas, condições e aproveitou a arte que o César está trabalhando para que os tivéssemos e sétimos planos dos santos sonhados. Pois, quando a gente que estava fazendo a vida, o resultado vai para o centro único. Pois, que a Antigua César é dividida em retorno, e isso vai ser estudado nos retornos, em que em seguida, vem para a paróquia. a paróquia nos respeito em texto, que apoiado dos representantes das pasturais dos movimentos, vai estudar, vai estudar, e esse plano vai ser aprovado no desenvolvimento da Assembleia da Assembleia da Assembleia de Cristo. Então, é assim que a nossa pura festa está caminhando para que apoiar esse plano que a se aproxima. E, o plano é de cidade. Na paróquia, existem diversas pasturais os movimentos, e os tempos, tem que caminhar juntos. Não pode, em cada movimento, em cada personal, fazer o que ele acha. E outra coisa também que não sempre é a consciência de a parecida. Deve se visitar coisas novas, que não se deixam na igreja. Mas a igreja deve ser igreja de sua raiva. Iba em torno daqueles que, talvez, não vivem na mulher que nós vivemos, ou que nós estamos em presença na comunidade. E a mulher não deixa mesmo ser necessário e a mulher. nós temos que ter que ter que ter que ser manejamento na nossa casa. Eu, o pessoal, só vou dar uma ideia. Desde o ativo de futebol, no domingo, a pessoa gosta muito no futebol. A pessoa querida assistindo o jogo da cidade. Só que domingo é dia de setor. Domingo é um domingo especial na vida de todo católico. E esse daí é um domingo. A Eucaristia é um domingo especial na vida de todo católico. Então, essa pessoa, ela vai especulando e charla. Então, ela consegue fazer tudo. Ela pode ir no jogo ou não pode ir na vida. Basta ser cuidando e charla. Não é assim? Então, ela vai ser livre. O que que ela quer fazer? Uma mãe ficou livre. Ela já fazia uma almoça. Mas ela gostaria de ir lá fazer uma roupa com uma almoça que ela está precisando qualquer coisa. Ela tem uma almoça. Aí ela consegue fazer uma almoça. E ela consegue ir até uma almoça. Uma almoça. E tudo é aquilo. É sempre que ela está na minha casa, tem que ter um planejamento. Você não tiver um planejamento. Aí tudo fica dividido. Aí tudo fica dividido. Aí todo mundo fica alegre. Tchau. Obrigado.